Que meus inimigos, tendo olhos, não me vejam, tendo mãos, não me toquem, e nem em pensamentos possam me alcançar. Jorge é da Capadócia! Salve, Jorge! Alô, comunidade da bacia do Macu! Segura que eu quero ver! Salto o grito da garganta e canta comigo! Com força e fé, carrego a esperança na ponta da lança do meu quadroeiro. Paguei minhas veias, o sangue de Jorge. Sou o X9! Com força e fé, carrego a esperança na ponta da lança do meu quadroeiro. Paguei minhas veias, o sangue de Jorge. Sou o X9! Sou o X9! Canta pioneira! Canta pioneira! Saudando o menino, o menino que nasceu. É a Capadócia, o nosso defensor. O que a vida é o do Criador. E eu, em sua devoção. E eu, em sua devoção, emprego a ira do inferno. A Capadócia, a Capadócia, a Capadócia, a Capadócia. A Capadócia, a Capadócia. Parece que você se das grave ao teu poder. Milagres que ganham o mundo, consagra Deus na tua Legião. prototypes batalhas couldar. Dá coragem pra ganhar qualquer dragão Na brasilidade o secretismo da fé A lua reflete as mãos E o negro te cobre de axé O meu pai é outro O vencedor de qualquer É, bora Axé, ô mulher, axé Abre os caminhos pra cantar O samba, axé, ô mulher, axé Senta o guerreiro que vem cá Com força e fé Carrega a esperança A ponta da lança Do meu patueiro Abre minhas veias O sangue de chá Eu te engane Com força e fé Carrega a esperança A ponta da lança Do meu patueiro Abre minhas veias Com força e tea O sangue de choque São esperanços Te engane Canta pioneira A lágrima do cabelo pelos céneis Carrega a louça O nosso defensor E pica? Algum sextão Ou te adoro Viréu em sua devoção Que brilha da ira de um inferno Vês propagar cada vez mais o seu amor Vida o martírio, o galareiro confia a missão Que vida é o bom de partilhar Amanhã com paixão Vem te dar a tua proteção Sou da tua companhia Maduro, clama em oração Na tua luz é que nos guia Se ao teu lado estiver O mal não vai me vencer A grada é o teu poder Vem te dar a tua proteção Eu sou da tua companhia Maduro, clama em oração Na tua luz é que nos guia Se ao teu lado estiver O mal não vai me vencer A grada é o teu poder Milagres que ganham o mundo A tua luz é que nos guia A tua legião É a batalha da vida Dá coragem pra encarar qualquer dragão Na assimilidade Na assimilidade o sincretismo Da fé A lua reflete a minha E o reino de caldo e axé O meu pai é outro Outro vencedor de qualquer Segura que eu quero Segura que eu quero E o reino de caldo e axé Ô mulher, axé A grada é o meu pai E os caminhos pra cantar O senhor A ché Ô mulher, axé Já tem guerreiro que vem dar o andar, com força e fé Carrego a esperança na ponta balança do meu parceiro Peguei minhas meias, o sangue de chão Com força e fé, carrego a esperança na ponta balança do meu parceiro Peguei minhas meias, o sangue de chão Canta pioneira, canta pioneira, canta pioneira Canta pioneira, canta pioneira